Have you ever felt? Are you listening? Damn! Bom pessoal, vamos comentar o vídeo aí, esse vídeo já foi gravado já há algum tempo, é um treino de costas e bíceps, bom, primeiro exercício aí pessoal, é o Gravitron, ele simula a barra fixa, mas ele tem um nível aí de dificuldade maior do que a barra fixa, porque com a barra fixa você consegue daquele jogo de tronco, né, você consegue dar umas roubadas, aí você só utiliza aí a dorsal mesmo, ele isola mais do que a barra fixa. Depois eu vou pular em frente, com essa barra aí que é bem aberta e tem uma pegada neutra, porque se eu utilizar uma barra na mesma pegada pronada, que eu utilizei lá na barra fixa, no Gravitron, eu vou sentir demais o antebraço, vou fadigar o antebraço antes de ter fadigado as costas, então utiliza essa barra aí que dá uma pegada neutra. Agora aí eu vou tá fazendo uma remada na barra aberta, aberta. Aí agora eu tô fazendo uma remada na pegada neutra convergente unilateral. Eu gosto de fazer aí nesse aparelho lateral do que fazer os dois braços de uma vez só, que eu sinto melhor a ativação do músculo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô fazendo exercício no voador invertido, para o deltóide posterior. Vocês podem ver aí essa fita no meu braço balangando. Esse daí é um strap que eu utilizo para não fadigar tanto o antebraço nas puxadas e nas remadas. Ele ajuda bastante aí na pegada. Nesse exercício ele tá solto aí, como vocês podem ver. Porque ele não tem função nenhuma aí nesse exercício. E aí Eu tô fazendo Eu tô fazendo uma remada alta. Tem gente que coloca remada alta no treino de ombros. Eu gosto de deixar ele no treino de costas mesmo. E aí E agora Liga na regata do maluco. É pra acabar hein. E aí E agora aí uma hiper extensão lombar. E aí Lembrando pessoal que fortalecer a lombar é super importante. Principalmente para quem trabalha de pé aí muito tempo. E aí Agora eu já vou já pra parte do treino de bíceps. É claro que o treino de costas já pega já bastante bíceps. Mas eu gosto ainda de finalizar ele aí com um treino mais básico. Aí eu tô fazendo uma busca alternada. A gravação tá saindo aí no celular né. Como vocês podem ver ele saiu do foco. Agora aí eu tô fazendo uma fosca martelo na corda. Eu coloco um step embaixo. E subo em cima. Senão a corda não dá muita altura. E mesmo assim eu tenho que dar uma inclinada no corpo. Pra conseguir fazer uma execução razoável aí. Senão dá pouca amplitude. E agora uma rosca invertida aí. Pro antebraço. Não adianta ter um braço gigante e um antebraço pequenininho né. Depois disso eu ia fazer a rosca escote. Mas o cabo de aço da máquina estava quebrado no dia. Fala pessoal. Valeu e fui. Tchau. 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 Tchau.